Tem 41, processo 48.500, 47.74.2011.66. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face da Resolução Homologatória nº 1269, de 2012, que aprovou o reajuste a novas tarifas da concessionária referente ao exercício de 2012. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que a pedido de sustentação é próprio. Contra o resultado do reajuste tarifário de 2012, com substanciado na Resolução Homologatória nº 1269, de 2012, a CEMIG interpôs recursos. Aqui eu não vou passar pelos diversos itens, não, porque na fundamentação eu já passo por todos. E vários deles têm trânsito em julgado. Importante deixar isso claro até antes da sustentação oral. Vários deles têm trânsito em julgado, não vão ser, eu não vou conhecer, vou voltar para não conhecer, desses pontos em que há trânsito em julgado. Em 21 de março de 2013, foi emitida a nota técnica 71, pela qual a SRE consolida a análise acerca das questões suscitadas pela recorrente. Aqui também antes da sustentação oral, é a CEMIG que vai fazer? Tem uma questão que é a migração de RIMA e Votorantim. Aí essa questão, eu vou sugerir aos diretores, diz que ela não seja analisada nesse processo. Ela seja analisada num processo específico em que se discute a questão somente relativa a isso. Então isso aqui não será objeto do processo de hoje. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Marcos Vinícius Robato, representante da CEMIG-D. Bom dia, boa tarde, doutor Romil, diretor-geral, boa tarde demais diretores, senhor secretário, senhor procurador. A minha sustentação vai ser só em termos de uma parte desse recurso, que é o recálculo da sobrecontratação da CVA de 2010. Na verdade, a gente vai ver que no cálculo da CVA e da sobrecontratação em 2011, referente ao ano de 2010, havia dados que eram precários. A ANEL reconheceu na época que havia essa precariedade, que seria preciso, então, refazer esse cálculo em 2012, já de posse de dados definitivos. Mas como esse cálculo não foi feito, então houve o recurso para que a gente pudesse ter essa correção dessa situação de 2010. Pode passar? E só lembrando que esse pleito se faz no contexto da regulamentação, que já prevê a neutralidade da parcela A, que foi estabelecida pela Resolução Normativa 153, em 2005, regulamentando outros atos, como o Decreto 563 e a Portaria 361, de 2004. E chama atenção para o último trecho dessa nota técnica da SRE de 2008, que diz que com relação às despesas com compra de energia, essa neutralidade deve observar os limites regulatórios de perdas elétricas e os contratos bilaterais de compra de energia homologados pela ANEL, bem como aqueles contratados no ambiente regulado. Dessa forma, objetiva-se que os riscos associados ao negócio estejam restritos à parcela B da distribuidora. Pode passar. Então, voltando lá aos antecedentes do cálculo e reajuste de falha de 2011, com os dados que a ANEL dispunha, oriundos da CCE na época, a CEMIG, ela teria uma posição de sobrecontratação do ano de 2010 de 6,15%. Pode passar mais um. E essas informações que a ANEL busca na CCE, elas não representavam a realidade da posição contratual da empresa do ano de 2010, porque havia fatos que mudavam essa posição, mas que não estavam ainda registrados nos relatórios do CINERCOM, porque não tinha havido recontabilizações para isso. Por exemplo, o caso de redução contratual com FUNAS. No ano de 2010, FUNAS, justificada por falhas no fornecimento de alguns fornecedores, por exemplo, a usina de Cuiabá, ela se viu sem garantia física para atender a todos os contratos e foi permitido que ela, em comum acordo com as distribuidoras, reduzisse os compromissos que ela tinha. Então, a CEMIG foi uma dessas distribuidoras e esse processo foi autorizado pela ANEL em 2010, através do despacho de 2014. Só que, apesar de isso já ter sido até regulamentado pela ANEL, isso não estava refletido nos relatórios da CCE. Então, a posição contratual da CEMIG em 2010, em relação aos contratos com FUNAS, ela era diferente do que deveria ser após aplicada a resolução da ANEL. Havia outros problemas, recontabilizações que já tinham sido aceitas pelo Conselho de Administração e, no caso aqui, referente a ajuste de dados de medição de fronteira que mudariam a posição da carga da CEMIG, outros contratos que estavam suspensos por força de eliminar, como Itapebi e Monte Pascoal, o próprio recalque do MCSD exposto, porque até aquela data ele estava provisório, e outros casos de usinas térmicas ou usina hidráulica que estavam atrasadas. Pois bem, pode passar. De todos esses casos, a ANEL entendeu que, pelo menos, a parte de redução contratual com FUNAS, ela deveria ser considerada de forma preliminar, já que havia até a decisão da própria agência sobre essa aplicação. Mas os outros casos, como eles ainda estavam dependendo de entendimentos da agência e outros, porque, no caso de Itapebi e Monte Pascoal, havia ações liminares, então eles não foram considerados no cálculo provisório. Pode passar. Com isso, o que foi considerado no reajuste tarifário em 2011, foi uma sobrecontratação de 4,14%. Pode passar. Mas havia até o comentário da própria ANEL, que se tratava de um valor provisório, pois os valores definitivos do MCSD exposto serão recontabilizados e divulgados em janeiro de 2012, já considerando os efeitos da redução contratual entre FUNAS e CEMIG, bem como os eventuais impactos de recontabilização para os demais agentes participantes do mecanismo, além dos valores definitivos de exposição e voluntária. Então, já se reconhecia que, em 2012, a gente deveria voltar a esse cálculo para corrigir esses dados provisórios, mas isso não foi feito. Então, o que a gente pleiteia agora é que se refaça esse cálculo, considerando, então, todos esses dados que a gente já conhece e que refletem a posição correta da CEMIG. Pode passar mais um. Particularmente, em relação ao caso de Itapebi e Monte Pascual, essas usinas foram contratadas para entregar energia a partir de janeiro de 2010. Naquele ano, as obras estavam atrasadas e as usinas estavam comprando energia para recomprar o lastro e o fizeram no período de janeiro a junho. Mas, a partir de julho, com a alta do PLD, os agentes conseguiram uma liminagem da Justiça para anular os registros dos contratos a partir daquele mês de julho, lá na CCE. Então, isso estava sendo feito na CCE através de um mecanismo auxiliar. Não foi incorporado aos dados oficiais do Cinercom. Então, na prática, a CEMIG ficou exposta ao curto prazo porque não tinha esses contratos. No relatório do Cinercom, o contrato estava lá, mas, na prática, o resultado que chegava à empresa através do mecanismo auxiliar era uma exposição de curto prazo. Não houve pagamentos bilaterais porque os contratos estavam suspensos. Mas, no relatório que a ANEL obteve da CCE para compor o IRT, essa energia estava como normalmente entregue no período de julho a dezembro. Era um relatório que estava defasado à realidade. Mais à frente, em março de 2011, essa situação foi regularizada pela própria ANEL, porque, através do despacho, 1.128 autorizou a entrada de operação comercial apenas em 2012 e excluiu os vendedores das responsabilidades nos períodos de janeiro de 2010 a outubro de 2011. Então, com isso, a CCE tinha elementos para poder refazer a contabilização e, realmente, zerar o registro de Itapebi Monte Pascoal, que estava sendo feito um mecanismo auxiliar, mas zerar no relatório oficial do Cinercom. E, mais à frente, a gente teve até a rescisão do contrato porque a legislação evoluiu e, com a resolução 437, hoje é dado um tratamento. A gente teve todo esse problema em 2010 porque não havia também os mecanismos para a gente poder eliminar esse contrato e colocar a posição real da distribuidora lá atrás. Isso surgiu só em 2011. Então, pode passar. Esse é um quadro para mostrar várias recontabilizações que houve corrigindo essas informações do ano de 2010. Pode passar. E, com isso, hoje a gente já tem uma posição correta do que é a redução contratual com fundas. A gente já tem a posição de como devem estar os contratos com Itapebi Monte Pascoal lá em 2010, porque houve o registro para reposição só de janeiro a 11. A gente já tem o resultado final do MCSD exposto. Pode passar. E, com isso, se a gente aplicar todas essas informações à posição contratual de 2010, a gente chega no valor de 2,95. Colocando a CEMIG, então, dentro do limite regulatório do repasse até os 3%. Pode passar. Então, com isso, a nossa solicitação é que seja recalculada essa CVA e a sobrecontratação com as informações atualizadas da CCR, alterando o valor do MCSD exposto considerado no IRT para um valor definitivo, retirando os contratos de Itapebi Monte Pascoal a partir de julho de 2010, conforme os dados recontabilizados. Isso dá aproximadamente 34,5 megawatts médios anualizados. Substituir os valores preliminares da redução contratual com furnas e outras parcelas que também sofrerão alterações, como o PLD, REP, e as exposições financeiras, entre outros. E, concluindo, pode passar? Em função dessas dificuldades operacionais, é claro que as recontabilizações, ainda que determinadas pelo Conselho de Administração da CCR, elas demoram tempo para serem executadas, então, não houve tempo para a gente ter as informações adequadas por reajuste tarifário. E alguns valores, como o MCSD exposto, só foram conhecidos em 2012. No caso da Itapebi Monte Pascoal, houve desdobramentos da própria ANEL em termos do despacho, que desconsiderou a responsabilidade em certo período, e depois até a resilição contratual. E, finalmente, a gente entende que é importante haver esse recálculo da sobrecontratação e da CVA para assegurar a neutralidade da parcela A. Muito obrigado. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 indicados aí no relatório, eles já têm trânsito em julgado, já foram objeto de pedidos de reconstituição em outros reajustes. Então, por essa razão, eu proponho que não conheçamos desses pleitos sobre a inclusão dos valores de perdas com migração da RIMA nos financeiros. Há um processo idêntico em que se discute questão idêntica e o processo se discute apenas essa questão. É um processo em que se discute a questão da Votorantim. E aí eu proponho que nós julguemos naquele processo específico essa questão, a razão pela qual essa questão eu sugiro que seja sobrestada. Vamos, então, para as demais questões. A CEMIC solicita a inclusão no IRT de 2012 de diversas faturas referentes aos subsídios concedidos a consumidores livres de fontes incentivadas no período 11-12, perfazendo um total de R$ 4,3 milhões aproximadamente, assim como de faturas não consideradas no IRT de 2011 referentes ao mesmo subsídio concedidos a consumidores livres e geradoras no período tarifário de 2010-2011, totalizando R$ 9,1 milhões aproximadamente. Quanto às mencionadas faturas do período 11-12, a SRE informa que a sua inclusão foi solicitada durante a fiscalização da SFF, mas estas não puderam ser consideradas no reajuste de 2012, pois estavam fora do período de referência objeto da fiscalização e não tinham contratos formalizados à época. Também em relação à inclusão de faturas com desconto de fonte incentivada de consumidores livres e de geradores não contemplados no IRT de 2011, o pleito não pode prosperar, na medida em que a própria concessionária reconhece que tais faturas não foram consideradas por não terem contratos formalizados à época e a apuração do subsídio de fontes incentivadas no IRT de 2011 foi feita em caráter definitivo e não houve interposição de recursos em relação a esse item, como destacado pela área. A CEMIG requer o recálculo integral da CVA Energia apurada no IRT de 2011 e da sobrecontratação de energia relativa ao ano civil de 2010 em face do efeito de recontabilizações realizadas após o reajuste de 2011 a um argumento de que, da mesma forma que a ANEL considerou a provisoriedade do cálculo do MCSD exposto no reajuste de 2011 da concessionária, deveria também apurar os reflexos dessas recontabilizações no cálculo da CVA Energia e da sobrecontratação. A SRE opina pelo não acolhimento dos pleitos pelas seguintes razões. No reajuste de 2011, o valor que ficou provisório foi do MSD exposto, conforme consta a nota técnica 69, o qual foi devidamente apurado no reajuste de 2012 e teve a diferença considerada no total de R$ 24,1 milhões, aproximadamente. A CVA Energia e a sobrecontratação referentes ao processo tarifário de 2011 foram calculadas em definitivo com base na metodologia vigente. No caso da CVA Energia, as recontabilizações posteriores à etapa de fiscalização são analisadas e posteriormente consideradas nos reajustes subsequentes conforme data de investimento das faturas, não havendo prejuízo para a empresa. E no caso da sobrecontratação de energia, uma vez o cálculo realizado, a SRE não efetua recálculo em função de futuras recontabilizações. Relativamente ao ajuste financeiro do CUSD, a recorrente apontou irregularidades no pagamento que teria sido adotado no procedimento que teria sido adotado pela SFF contra os montantes faturados junto a COELBA e a CPFL e as tarifas usadas no cálculo como cobertura tarifária para a Light, a Energiza e a CPFL. Segundo a recorrente, o resultado deveria ter sido positivo de R$ 275 mil, aproximadamente, e não o valor negativo considerado em seu processo tarifário de 2012 de menos R$ 41 mil, aproximadamente, indicando a necessidade de ajuste financeiro positivo no valor total sem atualização monetária de R$ 310 mil, aproximadamente. Analisados os argumentos e os cálculos originais, a SRE constatou a procedência dos apontamentos feitos pela CEMIG, bem como verificou, embora não indicada pela recorrente, a incorreção das informações referentes à cobertura tarifária considerada para o CURG da COELBA e relativas às tarifas efetivamente faturadas para o CURG da CPFL. Conforme os cálculos detalhados na nota técnica 71, apurou-se ajuste financeiro positivo no CURG da CEMIG no valor de R$ 462 mil, aproximadamente, refletido em abril de 2012, o qual deverá ser corrigido pela variação do GPM para consideração no próximo processo tarifário da concessionária. A recorrente solicita a revisão do Murcho em Rede Básica e Murcho em Rede Básica Fronteira considerada no reajuste de 2012. Na análise do pleito, a SRA aduz que considerou no cálculo do reajuste de 2012 da CEMIG os montantes contratados para o período de referência conforme estabelece o contrato de concessão dos quais foram informados pela SRT. Instado a se manifestar sobre tal reivindicação, a SRT reconheceu a validade das alegações da CEMIG e retificou a informação anteriormente fornecida, ajustando os montantes contratados para o período de maio a dezembro de 2011, somente em relação aos pontos de conexão Barbacena, Juiz de Fora e Lafayette, ou seja, levando em consideração os murchos contratados por meio dos termos aditivos 16 e 17 até abril de 2011 e também o atraso da subestação Santos Dumont. Bom, e aqui tem toda a análise da área técnica a qual eu entendo que deve ser acolhida levando a um deferimento parcial do pedido específico mediante o reconhecimento no próximo evento tarifário da CEMIG da diferença líquida no valor de R$ 2.203.461,08 sem ferida de abril de 2012 a título de cobertura econômica do encargo de rede básica do IRT 2012. Disposto com base nos atos do processo em tela, voto por não conhecer o pedido de reconsidoração interposto pela CEMIG e distribuição em face da resolução homologatória 1269 que aprovou seu ajuste tarifário de 2012 no que diz respeito aos itens aí de estados, todos já julgados em definitivo. Sobrestar a deliberação do pedido de ressarcimento relativo à perda de receita provocada pela reclassificação do âmbito de acesso do consumidor livre em rima até o julgamento do processo 1614 que trata dos efeitos decorrentes da reclassificação do consumidor Votorantins Metais Zinco SA conhecer do pedido de reconsideração em comento e no mérito negar-lhe provimento no tocante ao acerto na apuração do subsídio fonte incentivada a consumidores livres à inclusão das faturas fonte incentivada referentes ao IRT de 2011 e ao recálculo da sobrecontratação e CVA de energia no IRT de 2011 e conhecer do referido pedido de consideração e no mérito dar-lhe provimento no que se refere ao acerto na apuração do custo de parcela financeira e ao acerto do murcho de rede básica e de rede básica de fronteira é o voto em discussão em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a doutoria decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em face da resolução homologatória 1269-2012 que aprovou o seu reajuste tarifário que diz respeito aí os itens já relacionados pelo relator sobrestar a deliberação do pedido de ressarcimento relativo a perda de receita provocada pela reclassificação do âmbito do acesso de distribuição até o julgamento do processo 48500-1614-20246 que trata dos efeitos decorrentes da reclassificação no âmbito do acesso de distribuição para a rede básica do consumidor Votorantim Metais Zinco S.A. Conhecer do pedido de reconsideração em comento e no método negado de provimento no tocante ao acordo na apuração o acerto desculpe na apuração do subsídio fonte incentivada consumidor livre a inclusão das faturas das faturas fonte incentivada referente ao IRT 2011 e ao recalco da sobrecontratação CVA de energia do IRT 2011 e por último conhecer no referido pedido de reconsideração e no mérito da lei provimento no que se refere ao acerto na apuração do CUSD parcela financeira e ao acerto do MUST de rede básica de rede básica de fronteira do CUSD